Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Amanhã, quarta-feira, nós teremos a notícia do resultado das reuniões do Comitê de Comunidade Comunidade do Banco Central Brasil e lá nos Estados Unidos, do FED. São decisões importantes e que estão sendo tomadas em um ambiente de muita incerteza, são decisões muito difíceis e, inclusive, não que as opiniões do mercado sejam divididas, mas existem algumas divergências quanto a quais serão essas decisões. Então, nós vamos comentar isso, as condições em que estão sendo tomadas essas decisões, o que pode acontecer. E, então, eu vou dar a palavra aqui ao Nisha para dar o pontapé inicial. Provavelmente, amanhã, o tema principal que vai ser discutido no Copom, na verdade, a reunião começou hoje, vai estar muito vinculado a qual é o grau de capacidade ociosa que existe na economia e qual é a situação do mercado de trabalho. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, em algumas das apresentações que tem feito nas últimas semanas, tem destacado que esse é o tema principal que os membros do Copom vão tentar interpretar. Como a gente já destacou, digamos, nestes últimos meses, tanto o nível de atividade quanto o nível de emprego tem crescido muito mais rapidamente do que era esperado. Então, a pergunta que o Roberto Campos Neto estaria colocando é se a taxa de desemprego que está caindo já está abaixo ou não do que seria a taxa de desemprego natural ou aquela taxa de desemprego que permite manter a taxa de inflação estável. Muitas vezes se usa aí a sigla, Nairu, para destacar essa taxa. Hoje, a taxa de desemprego medida pela PNAD está em 9,3%. Então, a pergunta colocada de outra forma é se qual é a taxa de desemprego natural? Alguns analistas acham que a taxa de desemprego natural pode estar por volta de 10%. Então, se está por volta de 10% e a taxa de desemprego hoje já está em 9,3%, significa que não existe capacidade dociosa no mercado de trabalho. Na verdade, já existe algum aperto no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, tem outros analistas que acham que, seja por causa da reforma trabalhista que foi feita há alguns anos atrás, seja por causa de que a pandemia aumentou a produtividade do trabalho, essa taxa de desemprego natural pode não estar por volta de 10%, mas em um patamar menor. Por exemplo, poderíamos pensar que ela poderia alcançar 8,5%. Agora, se a taxa de desemprego natural é 8,5% e a efetiva 9,3%, ainda existe algum grau de ociosidade na economia. Então, esse é um debate que está sendo colocado tanto pelos membros do COPOM quanto pela comunidade econômica que está discutindo o tema. Só destacar que, no relatório de inflação do mês de junho, o Banco Central estimava que, no segundo trimestre deste ano, o hiato do produto, que seria outra forma de medir esse grau de ociosidade ou essa folha que poderia ter na economia, estava negativo. E, mais ou menos, esse hiato do produto era 1,3% negativo. Ou seja, existia algum grau de ociosidade e o Banco Central esperava, em junho deste ano, que o hiato do produto, no final deste ano, fosse 1,7%. Ou seja, que o hiato do produto se tornasse mais negativo. Ou seja, que aumentasse a ociosidade. O problema está, como eu já destaquei, que, nesses últimos meses, temos surpreendido, porque tanto o que aconteceu no mercado de bens quanto no mercado de trabalho, o nível de atividade de emprego cresceram muito mais rapidamente do esperado, e, provavelmente, esse hiato do produto, que estava negativo, pode ter se fechado, ou o hiato do desemprego, medido pela diferença entre a taxa de desemprego efetiva e a natural, pode ter se reducido. Eventualmente, a gente pode estar sem folga, se for o caso. Outros comentários de membros do POPOM, especialmente um dos diretores que mais tem comentado o tema, tem sido o Bruno Serra Fernandes. O Bruno Serra tem reconhecido, nos seus últimos discursos, que existe algum grau de sociidade ainda, que eles acham... Então, se isso representa alguma posição hegemônica dentro do POPOM, ou é só a opinião do Bruno, isso também está sendo ratificado, mas ele acha que existe algum grau de sociidade, mas que esse grau de sociidade é menor do que ele imaginado há dois meses atrás. Provavelmente, agora, no final de setembro, vai sair uma nova versão do relatório de inflação e devemos ter uma nova estimação do Banco Central em relação ao hiato do produto. Mas, digamos, o debate que a gente tem é que, nestes últimos meses, o hiato do produto não tem... se tornou mais negativo, mas pelo contrário, tem diminuído. Alguns analistas acham que já estaria no terreno positivo e, em consequência, estaria, de alguma forma, provocando alguns efeitos sobre a taxa de inflação. Eu acho que uma das formas que o Grupo Ecojuntura pode colaborar nesse debate não é através de estimações precisas sobre quanto que é o produto potencial, ou a taxa de desemprego natural, em consequência, estimar esse hiato do produto e hiato do desemprego. Nós podemos fazer alguns comentários ou tentar analisar algumas evidências empíricas, seja no mercado de trabalho, seja no mercado de bens, seja sobre os índices de inflação, a composição desses índices, para tentar discutir esse ponto que foi colocado, sobre se existiria ou não alguma ociosidade na economia brasileira. só gostaria de destacar que a situação macroeconômica brasileira é um pouco diferente da situação macroeconômica americana que Francisco Eduardo destacou. Amanhã teremos tanto a decisão do Federal Reserve quanto do Banco Central do Brasil sobre a decisão das taxas de juros básicas. Acho que a situação americana está muito mais definida, muito mais clara, no sentido de que a taxa de desemprego lá é 3,7%, pelo menos o seu último dado que temos sobre a economia americana, e essa taxa de desemprego sem dúvida está abaixo da taxa de desemprego natural e, em consequência, não existe folga ou ociosidade no mercado de trabalho americano, enquanto que o que estou colocando aqui é que existe alguma incerteza ou temos que discutir um pouco o objetivo hoje, discutir essa ociosidade no mercado de trabalho brasileiro. Existem vários temas para discutir, já passaram a palavra para o Francisco Eduardo e o Caio. Dentro do mercado de trabalho, uma pergunta que eu gostaria de fazer, o Francisco Eduardo poderia discutir, é o que está acontecendo com a taxa de participação da economia brasileira. Ela se encontra muito abaixo da taxa de desemprego que existia pré-pandemia. Esse é um ponto importante para discutir a folga do mercado de trabalho, porque essa redução da taxa de participação poderia significar que existem ainda pessoas que poderiam entrar no mercado de trabalho, que estariam disponíveis para entrar no mercado de trabalho e que ainda não fizeram e, em consequência, existiria uma maior ociosidade. Então, esse é um tema para discussão. A outra forma, eu uso outros temas para discussão e como que a gente perguntar para o Caio, como que eles percebem o mercado de trabalho, se existe o seu cidadão ou não. Aqui tem uma forma indireta de ver isso a partir dos efeitos que tem, por exemplo, sobre os rendimentos nominais. Perguntaria para o Caio. Como que ele analisa os efeitos sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho com rendimento no médio, o que isso significa em termos de ociosidade. E o outro ponto que a gente pode discutir para ver esses efeitos indiretos é tentar abrir um pouco o IPCA e as expectativas que existem sobre o IPCA dos distintos componentes. Especialmente porque a redução da inflação que está acontecendo este ano, 2022, está muito associada à redução da inflação dos preços administrados, enquanto que os preços livres ficam em um patamar bastante elevado, vão ficar este ano em um patamar mais elevado. Mas para o ano que vem, para continuar o processo de redução da inflação, provavelmente são os preços livres que vão ter que cair e o ano que vem isso está muito associado a esse debate que a gente está fazendo sobre ociocidade da economia brasileira. Então, eu gostaria também de ver que opiniões tem sobre digamos esses dois temas. O que está acontecendo no mercado de trabalho com os rendimentos nominais e a taxa de participação e o que está acontecendo com a taxa de inflação e os componentes do IPCA? Bom, essa questão da taxa de participação eu vou fazer uma colocação rápida que parece uma questão importante porque houve uma redução da taxa de desemprego nos últimos 12 meses de 4,6 pontos percentuais. Uma redução muito grande, não se esperava que fosse cair tanto assim, está próximo de 9% agora. isso a despeito do processo do ciclo de elevação da taxa de juros. Então, a taxa de juros até agora não teve efeito nesse sentido. tem havido uma discussão recente nesses dias a respeito do fato de que mesmo que tenha caído muito a taxa de desemprego existe aí uma folga no mercado do trabalho poderia existir uma folga no mercado do trabalho pela seguinte razão, porque a chamada taxa de participação que é o percentual da população em idade de trabalhar que está no mercado do trabalho, ou trabalhando ou procurando o trabalho. Então, que essa taxa de participação teria caído muito na pandemia, de fato, caiu muito na pandemia, e que agora ela voltou a crescer, mas ainda não chegou ao nível pré-pandemia. Então, só para dar os números que têm sido colocados aí, com base nos dados oficiais do IBGE, em julho de 2019, essa taxa estava em 63,7. Em julho, é sempre um trimestre, maio e julho, último, ela está em 62,7, ou seja, um ponto abaixo, um ponto percentual abaixo. Isso significaria alguma folga, no sentido que esse pessoal que saiu da força de trabalho poderia retornar e aumentar o tamanho da população disponível no mercado de trabalho para trabalhar. Isso aí daria uma elasticidade, então, a gente não estaria com o mercado de trabalho tão apertado assim, potencialmente. Um problema em relação a essa medida é que o conceito de população e idade ativa que é usado pelo IBGE para essa finalidade, que é o cálculo da taxa de participação, são pessoas com 14 anos ou mais, ou seja, incluem, inclusive, pessoas idosas, 80, 90, 100 anos, que, obviamente, estão fora da força de trabalho, não estão mais na idade de trabalhar, não. Não voltarão a trabalhar, certamente. Então, se a gente fizer um ajuste nessa conta calculando as pessoas que estão voltadas para o mercado de trabalho, quer dizer, as pessoas que estão na força de trabalho, em relação às pessoas em idade de trabalhar entendidas como no conceito mais convencional, que até o IBGE usa em outros pesquisas, com as pessoas de 14 anos até 65 anos, seria a pessoa que vai trabalhar, a taxa de participação em relação ao período pré-pandemia não estaria um ponto percentual abaixo, e sim apenas 0,3 ponto percentual abaixo, estaria muito mais próximo do que era antes da pandemia. Na verdade, muito próximo do que era no período pré-pandemia. Se nós considerarmos ainda o fato de que uma parte da população que está fora dela, que saiu do mercado de trabalho, saiu e continuará fora do mercado de trabalho, porque está, por exemplo, recebendo o auxílio emergencial, que alguns estudos têm mostrado isso, pode ser que não exista nem essa folga de 0,3 que eu estava falando. da população. Então, isso aí, nós não temos, na verdade, uma medida precisa, como o Luís já falou, de ato do produto ou do ato no mercado de trabalho, mas, com certeza, ele é menor do que a gente muitas vezes é levado a pensar. E, aliás, o fato de que os rendimentos que há de trabalho voltaram a subir talvez seja um indicador desse fato. Isso é mais um problema para o Banco Central levar em conta nas suas avaliações. Então, eu fico por aqui. Caio? Eu queria fazer algumas observações poucas sobre os pontos que o Lixo colocou, mas antes queria que, a partir dos seguintes pontos, hoje existe um amplo consenso de que o ciclo de aperto, de elevação na taxa de juros, de aperto à política monetária estaria chegando ao final com a taxa de 13,75, que é a taxa de liga atual, ou, no máximo, haveria mais uma pequena alta adicional que seria, aliás, da reunião de amanhã. Poderia ir para 14. A maioria dos analistas acha que já teria chegado ao final, outros acham que ainda pode ter um ajuste pequeno, um ajuste marginal na reunião de amanhã. O que chama atenção é o seguinte, é que, embora seja razoável esse consenso, porque, de fato, esse consenso decorre do fato de que as taxas de juros reais atuais estão muito elevadas. Então, se espera que os seus efeitos apareçam, os efeitos sobre a desaceleração um pouco do crescimento, o sentido de abrir um pouco mais viato de produto, a desaceleração na inflação, que é o objetivo que se persegue com tudo isso. Então, esse é um... Estou querendo chamar a atenção para o seguinte, o consenso não é porque esses efeitos desejáveis da política monetária no sentido da desinflação já estejam claramente visíveis. Na verdade, o consenso sobre o fim do ciclo é porque as taxas de juros reais estão muito elevadas. então, na verdade, os efeitos esperados não estão ocorrendo na intensidade que o Banco Central estava imaginando, estaria desejando, na verdade. Então, aí entramos um pouco nas questões que o Lista estava tocando. Quer dizer, se a gente olhar bem, o Lista colocou muito a questão que estaria por trás da reunião hoje do Copom, a preocupação com o grau de ossosidade particular do mercado de trabalho, etc. Mas o fato é o seguinte, isso, no fundo, já é um certo deslocamento da questão, porque, na verdade, quando o Banco Central aperta a política monetária, eleva os juros, o que ele está buscando é abrir o hiato do produto, ou seja, aumentar a ossosidade dos fatores e, adicionalmente, o segundo canal que ele tenta com isso atingir é o das expectativas inflacionárias, fazer com que elas sejam mais convergentes com a meta de inflação que o Banco Central persegue. Então, basicamente, esses são os canais principais para os quais o Banco Central, ao apertar a política monetária, pretende que ocorra a desinflação, abrir o hiato do produto e tornar o comportamento das expectativas de inflacionárias mais favoráveis. Então, quando a gente diz que, e o Licha frisou isso corretamente, o Francisco Duarte também tocou nisso, que ele está observando o contrário, então, a questão não é que não está abrindo na velocidade desejável pelo Banco Central o hiato para poder conter a inflação, é que está havendo um movimento contrário, na verdade. O hiato está se fechando, então, discutir se ainda existe algum hiato já é um deslocamento da questão, porque a questão original não é essa. A questão original era, independente de onde estejamos, do ponto de partida, era abrir mais o hiato, tornar o hiato mais negativo, aumentar a suciosidade para isso ser um fator que contribuísse para a desinflação. E agora, a gente está discutindo já uma outra questão, ou seja, que o hiato está se fechando e a discussão ainda existe folga, já é uma questão um pouco estranha em relação à questão original. Mas, tudo bem, é essa questão que está no ar, porque, de fato, o desempenho do mercado de trabalho e da atividade foi surpreendente, então, a questão enveredou por esse outro caminho. O segundo ponto que o Lista colocou é sobre essa desinflação que está em curso, porque, na verdade, ela tem muito pouco a ver com esses canais pelos quais haveria desinflação perseguida pelo Banco Central quando aperta a política monetária. Esse ano, o Lista colocou corretamente que a desinflação está muito associada a preços administrados. Para se a gente ter uma ideia disso, vamos pegar a estimativa do mercado no levantamento semanal que o Banco Central faz no relatório FOCUS, foi divulgada ontem. A expectativa de que a inflação esse ano será 6%, bem abaixo do que se imaginava pouco tempo atrás. Mas, por que essa queda da inflação para 6%? Na estimativa dos analistas consultados nesse relatório FOCUS, por trás desses 6%, tem uma deflação enorme de preços administrados, de 4,2%, principalmente por causa de combustíveis, por causa de desolerações tributárias e por causa da queda do preço do petróleo no mercado internacional repassado aqui dentro pela Petrobras. Então, basicamente, muito concentrada nisso. Se a gente olhar os preços livres, o que está implícito na projeção do FOCUS é preços livres rodando em torno de 10%, uma inflação altíssima de preços livres. E isso nos coloca para a política monetária um desafio, porque, na verdade, para o ano que vem, para uma continuidade daquela da inflação no ano que vem, vai ser fundamental que os preços livres, agora sim, os preços livres, tenham uma boa desaceleração. então, essa é a questão que preocupa, porque esses efeitos esperados da política monetária sobre preços livres, que é o que espera em última análise, não estão ocorrendo na velocidade desejada, na verdade, estão ocorrendo de forma muito tímida, muito modesta. Então, essa é a questão que fica e que provavelmente o Copom vai sugerir por conta disso que, mesmo que encerre o ciclo amanhã de aperto monetário, por hora, pelo menos, vai sugerir que os juros vão permanecer ainda por um bom período inalterados, num nível muito alto, porque, de fato, os efeitos perseguidos pela política monetária não estão aparecendo ainda. A desinflação está ocorrendo por canais, de certo modo, fora da alçada da política monetária. Então, agora, isso não significa que o ciclo deva prosseguir, porque, na verdade, de fato, os juros já estão muito altos, é razoável ver os seus efeitos nos próximos meses, os juros reais. Então, eu queria chamar a atenção basicamente para isso. Até porque, Caio, a gente também tem alguns fatores que podem ter uma influência importante sobre a inflação nos próximos meses, do ano que vem, que é o comportamento dos preços das commodities no mercado internacional, se elas continuarem caindo, depositatório, isso vai ajudar muito. Agora, isso é um fator totalmente fora do controle das autoridades econômicas. Se tiver algum sorte, isso aí vai ajudar e talvez evite que a gente tenha que ter uma contenção maior do nível de atividade para ver a inflação. E o outro caso é o câmbio, mas o câmbio, em parte, depende também da política econômica que for... O câmbio seria um fator que poderia tornar menos necessária essa abertura do exo do produto, a aumento da luxuosidade dos fatores, se houvesse uma apreciação cambial expressiva, mas isso é muito complicado contar com isso, num cenário externo de aperto monetário global, num cenário fiscal complicado, como a gente vai ter o ano que vem. Então, isso aí tudo, esse outro canal possível, que é o câmbio, ou então um canal totalmente fora do nosso controle que o Francisco Eduardo colocou, que é o preço de commodities, de fato podem diminuir, digamos, a necessidade de uma desaceleração da economia relevante para contra a inflação. Mas isso... Quando o Banco Central está atuando, ele está tentando de fato atuar sobre expectativas inflacionárias e abriu hiatos. E a verdade é que esses dois canais estão operando de maneira ainda muito tímida até o momento. Então, isso justificaria uma manutenção por um tempo ainda prolongado, provavelmente prolongado dos juros muito altos, enquanto esse canal não estiver operando. Nós estamos mostrando, então, uma certa perplexidade, digamos, na análise da economia brasileira. Temos juros reais elevados, mas uma sociedade que não aumentou, mas se contrai. A gente espera que esses canais nos próximos meses comecem a atuar. Então, tem essa perplexidade, essa complexidade, a decisão de amanhã do cupom. eu gostaria de dizer que no caso americano, a decisão é um pouco mais de manual, digamos, porque lá, digamos, eles não têm juros reais tão elevados, a taxa de juros real parece que está chegando no que seria o nível natural, tem espaço para continuar aumentando, e eles, obviamente, já têm uma taxa de desemprego bem abaixo da natural. A decisão de amanhã do Federal Reserve é uma decisão, digamos, mais de manual, mais simples de ser tomada no sentido que tem menos elementos, menos complexidades assim na análise. Mas tem um ponto amanhã que seria importante discutir é o que aconteceria se, em lugar de aumentar 0,75, como tem sido sugerido pelo Jerome Powell na reunião do Jackson Hole e no discurso que ele teve na semana seguinte, se aumentasse a taxa de juros 1% amanhã. Como que isso poderia se refletir dentro do nosso cenário macroeconômico? Só lembrar que esse aumento inesperado de 1%, se for o caso, amanhã, poderia criar alguma turbulência financeira na economia internacional, e provocar uma desvalorização da nossa moeda, que poderia também ser afetada. Então, mais um elemento que se coloca nesse quadro complicado e pouco, digamos, cheio de incertezas que o Copom vai ter amanhã pela frente. isso aí colocaria mais uma dificuldade para tomar uma dificuldade para tomar uma decisão. Paramos por aqui, então, e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Cosmeticos. do Grupo de Cosmeticos do Grupo de Cosmeticos